Eu sou a professora Neucia Antônia Pabes, do Departamento de Pedagogia da Unicentro Campos de Irati. Estou trabalhando com a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de História e Geografia no curso de Pedagogia Modalidade à Distância. A nossa disciplina se propõe a discutir os métodos e técnicas de ensino, os procedimentos metodológicos que são utilizados para se desenvolver a prática nessas áreas de conhecimento. Mas nós sabemos que a metodologia por si só não resolve a questão do ensino. Então eu estou aqui com o professor João Carlos Corso, que é do Departamento de História aqui da Unicentro. É historiador e eu vou conversar com ele a respeito do que é História. Professor, como o senhor define História? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de participar dessa aula. E para definir História, acho que a gente começa pensando na ideia de tempo, de temporalidade. e a história ela lida com a questão do passado. Então o nosso ponto forte aí é a questão do tempo. As memórias, aquilo que já foi vivenciado pela humanidade, fruto de tudo aquilo que o homem, o ser humano, produziu nos tempos desde a antiguidade até hoje. Isso tudo pode ser considerado História. Mas a marca da História como disciplina, ela se dá muito mais no século XVIII, século XIX, a partir da construção de uma disciplina especificamente. E aí ela tem uma marca nesse início da disciplina, que é uma marca de que a História está vinculada com uma memória que está em um material escrito. Então, inclusive, aí surge a ideia de que o que não é escrito, o que não foi escrito, o que não se tem memória escrita, não é História. Então se chama de pré-história. Mas hoje, inclusive, nós já definimos isso de uma outra forma. A História passou a ter novas concepções, passou a abordar novos temas, passou a utilizar novas fontes e isso é importante porque objetos que nunca foram colocados na História, que não se dava valor à História porque não eram textuais, porque não estavam em documentos escritos, passaram a ter uma importância significativa. Então, eu gostaria, inclusive, de dar um exemplo. A gente hoje pode trabalhar com fotografia, pode trabalhar com vídeos, pode trabalhar com cinema, com determinados materiais da arqueologia, materiais como a arquitetura, como obras de arte, jornais, revistas, que também são materiais escritos, mas que antes não faziam parte da História, que antes não faziam parte das fontes da História. E hoje, então, a História assume um novo contexto, uma nova postura teórica, mais abrangente, mais acolhedora das novas temáticas também. Ok. E, professor, qual a importância do ensino de História nas séries iniciais? E quais são as formas como ele pode ser trabalhado? Então, eu tenho uma experiência maior na Universidade, mas já passei pela escola, desde a escola, desde a pré-escola, atuei em escolas que tinham até a pré-escola, e a gente precisa entender que os contextos são diferentes, principalmente na perspectiva de que cada etapa tem um nível de reflexão que é possível ser feita. Mas, nas séries iniciais, a gente consegue entender que a criança, a partir dos sete, oito anos de idade, nove anos de idade, ela já consegue compreender certas temporalidades. Então, talvez ela não vá conseguir compreender a diferença entre aquilo que a gente vivencia hoje, na contemporaneidade, e um fato do passado, da antiguidade, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, ou, inclusive, da própria pré-história. Mas é possível trabalhar com temáticas relacionadas à história mais próxima da vida da criança. E esse, talvez, seja o foco que se pode trabalhar, que os professores, as pedagogas, pedagogos, podem trabalhar na escola, de primeira a quarta série, nas primeiras séries. Então, um exemplo, a história familiar. É um trabalho que é muito legal de ser feito na escola. Existem várias experiências já realizadas, com sucesso muito grande. E você pode trabalhar com diversas fontes, inclusive as crianças trazendo para a sala de aula fotografias da sua família, construindo, a partir daí, uma árvore genealógica, trazendo objetos da história familiar. Às vezes, um vaso, um crochê, um quadro, um calçado antigo, um brinquedo antigo, ele é apenas um brinquedo, mas ele está carregado de memórias. E que, a partir do uso de algumas técnicas, como entrevistas, estimulando a criança a perguntar aos pais um pouco da história daquele próprio objeto, da relação daquele objeto com a família, é possível, a partir daí, criar, inclusive, um gosto pela história nessas crianças. Então, eu acredito que, de primeira a quarta série, é um momento de despertar o gosto pela história. E aí, não precisa ir lá para a França, estudar a Revolução Francesa, não precisa ir para a Roma Antiga, é preciso trabalhar no contexto muito atual, muito próximo da vida da própria criança. Inclusive, a história do bairro, a história da cidade, da rua que ela mora, das pessoas que moram em redor da casa dela, isso tudo pode ser, inclusive, trabalhado, porque ela já tem uma memória vivida nesses espaços, esses espaços que são espaços que ela pertence. Então, ela, inclusive, vai perceber que ela produz memória. Então, isso eu acho que é significativo. Professor, muito obrigada. Foi muito ilustrativo e constitui, assim, um espaço para valorização da história local. Porque nós, às vezes, achamos que a história está muito longe de nós e ela acontece aqui no nosso cotidiano. E nem sempre ela é valorizada. E é uma forma de valorização dos estudos locais. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós estamos aqui no SEDOC, que é o Centro de Documentação, aqui da Unicentro, Campos de Irati. Estamos aqui com a arquivista Márcia Dore e ela vai nos falar um pouco sobre o SEDOC, os seus objetivos e apresentar alguns materiais que estão aqui. Olá. Bem, o SEDOC, ele existe no Campos de Irati, Campos Santa Cruz. O Campos de Irati, ele trabalha com a documentação dos municípios de abrangência da Universidade, com doações, recebemos doações de acervos privados, doações de livros e também doação de pesquisadores que acumulam material digitalizado nas suas pesquisas. Então, doam esse acervo para nós. Eu vou mostrar para vocês acervos, fontes primárias, acervos arquivísticos da Prefeitura Municipal de Irati, da Prefeitura de Rio Azul, uma coleção do Colégio Nossa Senhora das Graças, que a gente recebeu doação de livros pedagógicos do colégio, que foram usados na década de 10, quer dizer, os livros são da década de 10 até a década de 70, e fotografias. Então, nesses objetos, o pesquisador ou o professor ou a comunidade em geral vai conhecer a história local, a história da região, vai conhecer alguns hábitos, algumas informações sobre o que era comercializado, sobre as profissões que tinham aqui nesse período. É importante ressaltar que a documentação de arquivo é sempre produzida no exercício de uma atividade, ela não é produzida com vistas na pesquisa histórica. Então, as informações que estão aqui, elas foram colhidas para a administração pública. Então, o que interessava é controlar e regular e informar para a administração pública. Então, eu vou começar aqui com um livro bem interessante, que é da Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio, que é um órgão estadual e que tinha em todos os municípios coletorias. Então, tinha uma coletoria estadual aqui em Irati e esse livro aqui em especial, ele anotava registro de mercadorias recebidas na estação da Estrada de Ferro de Irati, que é desde 1889, durante o mês de janeiro de 1937. Então, essas mercadorias, existiam impostos sobre essas mercadorias para serem desembarcadas aqui. Então, entre as mercadorias, vemos aqui roupas, armarinhos, que são miudezas para se fazer a roupa, do alfaiate, da costureira, linhas, hiper, botão, etc. Calçados, vinho, fósforos. E nessa mesma informação tem quem mandou para cá, para quem veio, etc. Então, aqui são informações de um cotidiano, da comunidade, da vila de Irati, depois do município, que pode ser fruto de trabalho em sala de aula, imagino, não é? De interesse para quem trabalha história cultural, cotidiana, etc. Bem, esse livro aqui, todos os livros manuscritos, eles serviam à administração, era a única maneira, até a chegada da escrita máquina de escrever, etc., era tudo registrado à mão em livros brancos que eles compravam de tipografias e era feito sempre um termo de abertura e termo de encerramento. Então, aqui diz assim, este livro com 97 folhas, todas rubricadas com a chancela, aí tem um carimbo aqui da pessoa que fazia a rubrica, servirá para atas em Irati. Então, são atas da organização, da comissão de alistamento eleitoral do município de Irati. A evolução do sistema eleitoral no Brasil passa por esses registros aqui, como eram as situações imprevistas que surgiam, que hoje sabemos que são mais do nível tecnológico, quando falha uma urna eletrônica ou não. Então, aqui tem uma história também, tem uma história das pessoas que estavam envolvidas, quantas pessoas... E qual é a data dessa ata? Essa ata aqui, olha, cinco dias do mês de janeiro de 1908, na vila de Irati. Mais de 100 anos. Irati emancipou de Imbituva em 1907, no ano seguinte, já poderia ter um alistamento eleitoral do município. Então, esse material aqui é interessante. O que mais nós temos aqui, professora? Os livros do colégio Nossa Senhora das Graças, que são muito interessantes. Os livros didáticos, eles... eram muito trabalhados. Aqui a gente vê várias anotações das professoras. As irmãs do colégio, algumas fizeram o curso de pedagogia na federal. Então, tem livros que elas estudaram nesse curso de graduação de pedagogia. E esse é o currículo nacional. Os livros, a gente encontra a nível nacional mesmo. O conteúdo, essa publicação. Então, aqui também pode se depender muitas informações sobre o contexto do conhecimento, como era passado nesse período. Separei também umas fotografias que registram algumas situações do município, que a gente vê até hoje, que é histórico, mas continua sendo. São enchentes. Então, aqui provavelmente uma rua bem central. Com certeza. Os tipos das casas que estão na rua. É. Aqui alguém remando até. E aqui uma foto de uma casa de comércio, Casa Progresso, com os lambrequins, com os carroções que traziam as mercadorias da área rural. Aqui é uma fotografia da campanha do metal, que foi no período da Segunda Guerra. Essa foto é de 1942, onde todo o Brasil foi solicitado a reunir metais para serem transformados em munição e etc. Essa fotografia é da chegada do trem. As pessoas esperando os passageiros que chegavam, etc. Então, tem um vestuário, tem os hábitos, tem muitas informações aqui. O que mais que nós temos aqui? Aqui é uma foto do que era se transformado na madeira que existia aqui na região. Caixas para transportar mercadorias. O meio de transporte, os carroções, que foi uma herança dos poloneses. Bem, eu vou mostrar agora um livro de Rio Azul, que a Prefeitura de Rio Azul também... A gente tem um acervo aqui que está incomodado. Então, é um acervo que pertence à Prefeitura e pertence ao município. Mas está aqui para ser pesquisado, ser tratado. Então, esse livro aqui é lançado a ata da eleição para presidente, primeiro e segundo vice-presidente do Estado, 30 deputados do Congresso Legislativo. É uma eleição de 1919, que o município chamava-se ainda Roxo Roiz, antes de se chamar Rio Azul. Então, essa é uma ata de instalação da mesa eleitoral. Também naquela sequência da história dos sistemas eleitorais que já existiram aqui no Brasil. Esse aqui é o Imposto de Comércio, Artes e Indústria. Então, o que acontecia? Para as pessoas se instalarem no município, especialmente na área urbana, elas precisavam ter um alvará para fazer aquilo, para ser alfaiate, para vender doces, para comercializar material de construção, o que fosse. Então, aqui tem o lançamento do Imposto de Indústria e Profissões do município de Pirati, ano de 1919. Então, tem a localidade onde a pessoa vai estar, vai exercer a profissão ou o comércio. Então, aqui é a Vila, Gonçalves Júnior, Lagoa, Riozinho, Cachoeira, etc. O nome da pessoa e o que ele ia fazer. Barbearia, celeiro, ferraria, serraria. Aqui o imposto que ele pagava e ele parcelava. Então, aqui está a primeira prestação, a segunda prestação. Então, esse também é um documento, uma fonte primária, um documento original que foi produzido na época para organizar a administração, para o exercício da administração municipal e que hoje é uma fonte de informação para a história, para o pesquisador, para o historiador, para a comunidade em geral. Depósito de Eva Marte, fábrica de gasosas. Temos os livros mais recentes do professor José Maria Orreda também. Ah, sim. Que é um dos nossos maiores historiadores aqui na região. Já falecido, né? Já falecido. O professor José Maria Orreda, ele era da área da educação, ele foi diretor do núcleo de educação, sempre trabalhou em função da educação no município, da educação física, etc. Tinha um jornal, o Jornal Debate, que nós temos aqui, já tem uma grande parte digitalizada, e ele publicou vários livros da história de Irati. Então, com verbetes, pontos da história sobre o município, sobre a região, sobre pessoas que exerceram algum cargo, alguma função nessa evolução do município, evolução administrativa. Sobre o poder judiciário, ele também tem algumas informações. E tem um trabalho bem extenso. E, no centenário de Irati, ele publicou essa coleção, onde cada número ele tratava de um tema. Então, aqui a história de Irati, aqui sobre as artes, teatro, cinema, carnaval, dança, circo. Então, aqui tem fotos de blocos de carnaval, que era muito forte aqui. A gente tem várias fotos de blocos de carnaval. Bem estruturado o carnaval aqui. O que mais? O circo, danças típicas. Então, é uma fonte de pesquisa. São informações sucintas, resumidas, mas é um caminho para quem se interessa a fazer uma pesquisa mais longa. Além disso, aqui da música. E são oito livros, oito revistas com oito temas que enfocam o Irati. Ok, Márcia. Agradecemos pela sua colaboração. Sei que é um material que pode muito contribuir para o ensino de história aqui na nossa região. e eu acho interessante que a universidade está mantendo o SEDOC, o Centro de Documentação, e uma solicitação aos municípios, aos professores, para que em cada localidade tenha um SEDOC, um Centro de Documentação, para ter a memória daquela localidade, ali daquela cidade, e para que esses documentos se constituam em materiais de pesquisa para as novas gerações, para que a história seja sempre lembrada. Sim, importante. Porque a história é memória. Obrigada. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto